Na cidade de Patinga, no Vale do Aço, a polícia militar procura o criminoso que na madrugada de hoje matou um homem de 26 anos. O corpo de Adilson Júnior Moreira de Souza foi encontrado na rua Nossa Senhora das Graças, onde fica a Maria Fumaça. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza pra gente esse caso. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você e a todos que estão conosco pelo MG Record. Este crime foi registrado por volta das 3 da madrugada de hoje na região central de Patinga. Quando a PM chegou ao local, encontrou Adilson Júnior Moreira morto. A perícia da polícia civil esteve no local, realizou todos os trabalhos de praxe e recolheu pelo menos 13 cápsulas deflagradas. A suspeita, Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, é que a vítima tentou correr do atirador ou dos atiradores. Isso porque as cápsulas estavam distantes uma da outra. De acordo com o informe policial, Adilson foi atingido no abdômen, na perna e no olho esquerdo. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao IML de Patinga. No entanto, Saulo, a polícia ainda trabalha para descobrir a autoria e a motivação para este crime. Já que, segundo a PM, a única informação de moradores que conseguiu é que eles só ouviram disparos. Não viram nada, não escutaram mais nada. Então, a lei do silêncio imperou no local. E, por fim, o boletim de ocorrência traz a informação de que a vítima possuía passagens criminais e havia saído do sistema penitenciário há poucas semanas. O caso está sob investigação. Saulo.